Estranho, Gilda, tem alguém buzinando lá fora. Ah, quem será? Ai, Cornélio, eu esqueci de lhe falar. O que, Gilda? Que eu me matriculei em uma alta escola pra eu te dar minha carteira de motorista. Carteira de motorista? Sim. Mas, Gilda, amor da minha vida, mulher das mulheres, nós não temos carro. Ah, Cornélio, mas se amanhã você resolver comprar um, eu já estou preparada. Olha só, gente, isso é uma mulher perfeita. Cês tão vendo aí? Já tá vendo mais na frente a possibilidade de nós comprarmos nosso meu móvel. Ah, Cornélio, deixa eu ir, que o Robério já está esperando. Então vai, vai, Gilda, vai, se apresse. Eu quero tanto que você tire a sua carteira para você ser a asa do volante, minha pilota de Fórmula 1. E tchau, Cornélio, até mais tarde. Cuidado com o poste. Ah, gente, vou aproveitar essa ausência da minha esposa magnífica e vou lavar as calcinhas dela. Tem uma freada de bicicleta tão grande. Hum, quem será? Uma hora dessa, ligando pra cá? A carta de crédito eu já apaguei ontem. O galego também. Quem será que está nos ligando? Deixa eu ver aqui quem é. Alô? Residência do casal mais feliz do Brasil, Gilda e Cornélio. Diga. E aí, mó de chifre, como é que você está? Ah, eu estou bem, e você? Como é que é? Mó de chifre? Amigo, desculpe confrontá-lo, mas você ligou pra residência errada. Aqui não mora no mó de chifre. Liguei não, eu sei que é tu, Cornélio. É contigo mesmo que eu quero falar. Quer dizer que a Gilda agora inventou de tirar a carteira de motorista, não foi? Não é lindo? Ela é maravilhosa, Gilda. Olha que coisa fofinha. Tira... Como é que é? Vem cá, estranho. Homem malvado, malvado, malvado. Como é que você sabe que minha esposa Gilda vai tirar a carteira de motorista? Quem me informou? Quem é esse fofoqueiro, hein? Diga-me. Ora, deixa de ser besta, Cornélio. Todo mundo sabe que o Roberto Beissola está dando grau nela. Escuta aqui, sabia que com essas injúrias e essas calúnias você não vai para o céu? Abre o olho, Cornélio. Ó, se tu for na pracinha agora, ele está lá fazendo a baliza. Claro que tem que fazer baliza. A baliza faz parte de um dos testes para você tirar a carteira. Mas ele está fazendo a baliza é nela. Olha aqui, homem malvado, caluniador, intrigante, fofoqueiro, metido, metido, metido. Eu vou desligar porque eu tenho mais do que fazer. Ora, ora, ora. Eu vou botar aqui. Quer ver como eu sou valente? Olha aqui, ó. Tome-me. Pronto. E eu liguei. Na cara dele. Deve ter doído a pancada que eu dei. Como é que pode ligar para eu perder o seu tempo para levantar também o fosso da minha esposa só porque ela vai tirar a carteira? Mas, peraí. Como é que ele sabe que ela vai tirar a carteira? E se a Gilda tiver... Não, não quero nem pensar. Será? Ah, essa dúvida aqui me losca. Gilda, está vendo aqui a marcha? Estou sim, Robério. Você segura na marcha com firmeza. Como? Assim? Exatamente. Com firmeza. E não largue. Eu estou segurando, Robério. Aí você pega a marcha e bota para lá e para cá. Assim. Preste atenção como eu estou fazendo. Para lá e para cá. Primeira. Segunda. Terceira. Terceira. Quarta. E agora a ré. Pare, pare, pare. Robério Bençola. Robério, não ouse engatar essa marcha. Eu, Cornélio. O que você está fazendo aqui? Eu vim tirar a carteira. Ou quer dizer, eu vim ver. O que jamais eu poderia acreditar que um dia visse. Oh, seu Cornélio. Nós não estamos fazendo nada demais, seu Cornélio. Oh, como ousa. Como ousa. Eu só acho que eu estou cego. Pense que eu não vi. Ela está a casa no seu câmbio. Mas eu tenho que dar minhas instruções. Mas para isso ela precisa pegar com tanta força na sua marcha. Mas, Cornélio. Eu tenho que aprender as marchas. Como é que eu vou dirigir? Cala a boca, Gilda. Cala a boca. Ah, que decepção. Logo você, que é a mulher que eu prometi na frente do padre. Que ia ser minha para tudo sempre. Você, Gilda, que eu tirei do portão preto lá do Zé Volta para ser minha esposa. Ah, eu chego aqui e vejo que eu não queria ver, Gilda. Oh, mas que decepção. Mas, seu Cornélio, eu estou apenas dando as minhas instruções. Cala a boca. Seu, seu, seu instrutor de carrinho de mão. O que é isso, seu Cornélio? Olha aqui. Eu agora vou pegar pesado com você. Vou falar coisas na sua cara que você jamais escutou de alguém. Eu sou escroto. O que é que você vai dizer, Cornélio? Eu vou dizer na cara do Robério. Robério Bençola, você sabe o que é que você é? O que é, seu Cornélio? Malvado. E você, Gilda, como pode fazer isso comigo? Mas o que foi que eu fiz, Cornélio? Como é que você está aprendendo a dirigir com o instrutor do seu lado e você esquece de colocar o cito de segurança? Ah, é mesmo, Cornélio. Agora foi que eu me toquei. Seu Cornélio, desculpe. A falha foi minha. Ai, Cornélio, o que seria de mim se não fosse você? É por isso que eu te amo, meu querido. Vocês estão vendo aí, gente? Eu sou ou não sou um homem de sorte? Hein? Ele é legal, sim, mas ele é bacana, sim. Mas o chifre que ele tem eu não quero pra mim. Porque ele é como, 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 como. Porque ele é como, 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 como. Mas o chifre, eu entendo o chifre.